Bom dia, tudo bem com vocês? Sou a pequena Márcia. Hoje eu vou fazer a replante das minhas valquirianas no substrato, que vai ser casca de pinos, turfa e perlita. Vamos ver como que vai ser o desenvolvimento nesse substrato. Então, aqui eu vou pôr no fundo o exopor, porque não vai muito o substrato. Aqui. E olha, ele é um substrato soltinho. Então, vou ver como que vai ser o andamento desse substrato pra mim. Vou plantar ela aqui. Essa aqui é uma... Agora não consigo lembrar qual que é essa aqui. Mas ela é linda. Vou pôr ela aqui com a traseira encostada no vaso. Vou prender ela com os palitos. Vai ficar até mais pesto com esse espalho. Tirando. Tem que ficar firme. Nunca plantei no substrato. Então, eu tô fazendo um espelhinho. Vamos ver como que ela vai se desenvolver. Aqui eu vou pôr um... Aqui eu vou pôr um... Um... Eu esqueci de pegar a tesoura. Pra ela ficar de pézinha aqui, ó. Esse substrato é o substrato do momento agora. Então, não posso falar nada se vai dar certo ou não. Como eu tô plantando. Vamos ver como que vai ser o desenvolvimento dele. Colocar aqui o adubo. Essa aqui, ó. Vai grampo. Olha as raízes. Eu não vou cortar. Eu deixei ela na água. Pra raiz ficar bem verdinha, ó. Pra que você pode trabalhar com ela tranquilo. E não tem problema de machucar ela. E não é necessidade de cortar essas raízes maravilhosas dela. Eu vou colocar aqui. Vai virar certinho dentro do vaso. Essa vai ficar um pouquinho grande. Vai ficar quatro dedos. E se for colocar tudo esse substrato... Vou gastar muito. Então... Vamos ver o andamento dessas minhas. Essa só queria. Vem que ela tem um broto aqui. Um outro broto aqui. Ela pôr um pouquinho mais no meio. Agora ela sim. Ela tem que ir com duas frentes. Não pôr enterrando os bulbos. Esse aqui eu não fiz furo. Então, eu vou prender com o palito mesmo. Como tem o isopor ali, ela fica firme. O orquídea tem que estar sempre firme. Ó. Esse aqui é um broto novo. Não vou prender nesse broto novo. Vou prender no broto velho aqui atrás. Aqui também. Aqui também. Tá bom, não. Nós temos que fazer as experiências. O adubo. Essa aqui é uma chileiriana. Tá bem desidratadinha. Pra mim, esse substrato é bom que você molha. E ele checa rápido. Isso vai ficar segurando um pouco a unidade. Ele tem... Essa aqui é uma brotação nova. Que tá frente aqui a traseira. Então, eu vou colocar ele mais aqui pra trás. Vou pegar a bacia pra dentro. Vai pegar o palito. Pra deixar ela firme. Aqui tem um broto novo. Vou prender sempre a planta pra firmar na brotação velha, gente. Não põe na brotação nova, porque ela é muito molinha. Ela é fácil de quebrar. Bem firme. Olha quem chegou. A minha netinha da creche. Ela já acabou vó um pouco, né amor? Então, tá bom plantar essa daqui. O papai não trouxe mamãe. Não trouxe de novo? Não. Não. O apetito. Não, não trouxe. Ai, ai. Então, vou colocar aqui o substrato. O que? O que? O que? E agora eu vou plantar essa aqui é a traseira. Colocar encostadinha no vaso. Essa aqui também, acho que é uma falqueriana. Colocar ela aqui. Papai, tchuuu! Entendê-la. Tá bem... Bem desidratada essa aqui, tia. Ai, tchau, meu vovó. E como que foi na creche hoje? Foi na creche. Aí, eu dormi... Dormiu? Sim. Aí, obedecei a vissola. Aí, eu bem que a gente tá machinha. Tava. Tava legal? Sim. Tá aqui, plantadinha. Tá bom aqui. Vamos colocar o adubo. Dubo? Então, tá aqui, ó. As plantadinhas. Essa. Espera aí, mamãe. Essa. Essa chileiriana. E essa valqueriana aqui. Então, tá aqui. Replantadinha nesse novo substrato, que é... Casca de arroz. Perlita. E tudo. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.